Me promete amor sincero uma vida inteira E com você o meu inverno vira primavera Tu vive me jurando estar apaixonada Prometeu o mundo e nunca me deu nada Você não cumpre nada E se eu seguir o seu caminho chegarei ao céu Eu vou provando o gosto amargo do seu doce mel Na mentira das palavras entro no seu jogo Procurando água só encontro fogo Me queimo nesse fogo Quando você fala tão apaixonada Meu amor eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos, me emociono e choro Sei que é mentira mas me sinto vivo Mesmo sendo um falso ar Sinto que respiro Mente está o bem E parece verdade O que você me fala Eu vou acreditando Mente está o bem